Sejam bem-vindos ao canal Mesma Língua. Hoje é uma honra receber a presença, receber a visita da nossa professora, da especialista em imagem e estilo, professora Camila Moya, por quem eu tenho um carinho, uma admiração muito grande e é uma pessoa que faz diferença na vida de muitos profissionais. Seja bem-vinda Camila, porque este vídeo é sobre as vantagens que a consciência sobre imagem e estilo faz na vida de um profissional. Seja bem-vinda. Muito obrigada, prazer estar aqui falando com vocês. O primeiro passo em construir uma imagem de sucesso é entender que a moda, a beleza e o comportamento não é algo fútil e não ter que tirar esse rótulo equivocado de futilidade que traz principalmente a moda. Entender que é uma ferramenta de comunicação pra gente conseguir transmitir ao mundo aquilo que a gente deseja. Então é aquela sensação que as pessoas têm no bem-estar, de estar ao seu lado e a imagem agrega isso, traz isso. Então o que as pessoas vão dizer de você quando você não vai estar presente? É a sua imagem que vai trazer isso. Sim. Muitos confundem essa ideia de moda, acham, ah não, moda, isso, há uma série ainda de preconceitos que precisam de fato da extinção e essa consciência sobre esses elementos que comunicam, né? Essa consciência é tão importante, é fundamental no nosso dia a dia. Quando se fala de um mercado de trabalho ainda de muita concorrência, dar essa importância a elementos da comunicação é muito importante, né? Sim, a gente dedica tanto tempo, né, dos nossos estudos pra construir uma carreira duradoura e entender que uma boa aparência pode beneficiar muito. Obviamente que a competência é tudo, mas se você tiver uma boa aparência pra agregar vai beneficiar e vai fazer com que você realmente alcance o sucesso, que é isso que todo mundo almeja, né? Achava muito interessante enquanto batíamos o papo antes da gravação e a Camila dizia o seguinte, que jamais alguém vai anular o conhecimento de uma pessoa, mas que essa consciência dos elementos que se comunicam é um grande representante, né? Com certeza, sem dúvida alguma. E no primeiro momento, né, que a gente sempre fala da primeira impressão, até a gente bate muito nessa tecla, mas é porque a primeira impressão é a que fica e é importante. Então, nesse primeiro momento, às vezes, você não tem aquela... é... é... todo, né? A pessoa vai ter... pra você conseguir que a sua audiência te escute, talvez ela vai ficar ligada em você pela sua aparência. Então, é fundamental que você tenha uma imagem adequada naquele primeiro momento. E entender pra onde você vai, qual é o lugar que você está inserido, pra estar vestido adequadamente pra isso. E atingir o sucesso ou, né, conquistar a sua audiência pra que ela te escute até o final. Que é o objetivo deste canal, ajudar cada um de vocês aí, cada um que segue, que é inscrito no nosso canal. E uma informação excelente, nos comentários aqui, a professora Camila Moia preparou um e-book muito especial. Então, no link abaixo, você consegue fazer o download gratuito deste e-book, que é muito precioso, né? Exatamente. Nesse e-book, a gente tem oito dicas pra ajudar as pessoas a alcançarem, melhorar, né? Pra alcançar o sucesso. Uma, inclusive, das dicas que eu acho que é fundamental, que é a coerência, né? A gente fala muito dela também, porque você ser alguém e não parecer alguém que você não é. Então, quando você constrói a sua imagem, você precisa buscar o quê? O autoconhecimento, certo? Você entender quem você é. Então, a gente busca um pouquinho disso junto com a imagem, né? Pra construir uma imagem e eternizar a sua marca. Entender que nós somos uma marca, independente se trabalhamos numa empresa. Nós somos a nossa marca. Eu sou a marca Camila Moya. Você é o Diogo Arraes. Entender isso e conseguir construir de uma forma, através dos seus valores, suas missões, e conseguir trazer isso na sua imagem. Através dos elementos design, através do seu estilo pessoal. E conseguir trabalhar tudo isso pra que você tenha uma imagem de sucesso. Isso é muito importante. Existem muitas pessoas que ainda não se encaram como marcas. Veja como isso é importante. Um especialista, uma pessoa que estudou, que sabe realmente a importância, a força da imagem e do estilo. Aliás, nós temos uma turma super especial, com apenas oito vagas. A você que se interessou sobre o tema, aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, uma turma presencial. Essa turma que será ministrada pela professora Camila Moya, liderada por ela. E também com algumas boas dicas que ajudaram também muito na minha carreira. Será uma turma muito especial, com início, neste dia 27 de agosto. E restam apenas oito vagas. Corra e aproveite. Então deixamos aqui este e-book super especial. Este é um papo que esquenta ainda muito do que iremos tratar neste nosso canal, que já atinge mais de 120 mil pessoas em nosso país e em alguns países fora do Brasil. E eu espero que estas informações do e-book elaborado pela professora Camila Moya sejam informações muito úteis a você. O que nós sempre desejamos, Camila, neste canal aqui, muito sucesso a todos. Não custa absolutamente nada compartilhar a informação com o nosso inscrito, com o nosso seguidor de todas as mídias sociais. Eu quero, do fundo do coração, agradecer a sua presença aqui. O prazer é meu. E espero que você tenha curtido e muito. Olha só, clique em curtir aí, ative as notificações, isso é muito importante para o nosso canal. Deixe o seu comentário e depois a leitura do e-book vem. Ah, o e-book foi interessante, serviu sim para mim. Certo? Dia 27 de agosto, então, o início da nossa turma aqui na Avenida Paulista. Um abraço e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.